Eu tava muito mal mesmo, muito mal. Já tava começando a ficar mais na cama. É assim, Sheila, eu acho que se eu não tivesse conhecido o método, foi Deus mesmo que pôs a mim. Eu acho que eu poderia até morrer. Porque eu tava muito mal. Que bom que você tá aqui. Eu lembro que eu comecei a ter candidíase. Teve fases em minha vida que eu já tive candidíase muito forte. Dermatite, pano branco, o meu estômago e os meus intestinos nunca funcionaram bem. Porque os fungos, ele não mexe só com o nosso físico. Ele mexe com o nosso emocional, com tudo. Com tudo. O meu corpo tava uma bagunça, da perna, da minha barriga. Hoje em dia eu me sinto uma pessoa capaz, uma pessoa que se ama. Eu não tenho mais. Aquele corpo exausto. Exausto. Eu não tenho mais. Eu tenho mais vitalidade, mais saúde. Eu tá vencendo. Eu já venci, Sheila. Várias coisas. Só de eu não tá em uma cama mais sem desejo de nada. Com meu corpo fraco.